Galera, não beleza I like it, make it, hand 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 it Não, revê, fica na minha cabeça Fica na minha cabeça Prontinho Ah, eu vou fazer aqui o parkour com você na minha cabeça Ah! Qual é isso daqui? Ah, eu não escolhi minha classe Ah, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, dead tag Mano, eu buguei e não consegui escolher classe Eu não escolhi classe É de matar os outros? Não, um cara vai ser esqueleto, ele vai ter que matar todas as pessoas vivas Herê, herê, cadê você? Ai, tá atrás de tu, herê, corre, herê Cadê a minha esqueleto? Corre, 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 herê, tu errou o parkour, eu também, que bosta Aê, todo mundo fica junto Vamos pra essa casona aqui Vamos pra... Estou alone Herê, vem aqui, ó Vem aqui Herê Cadê vocês? O bichão tá ali Cadê vocês? Ah não, vamos lá com o Derk, ele tá em cima da casa Derk, nós vai Tá, mas é melhor ali também, que ele é maior Mano, você desceu, foi? Sobe nessa casinha ali, sobe É que eu nessa casinha ali Por que você subiu assim? Ai meu Deus, sobe logo, sobe logo Não tem aquela casinha ali? Não tem aquela casinha ali? Qual? Aquela grandona que eu tava? Uhum Do lado dela tem uma menor Oi Oi A Herê, a Herê morreu Herê A Herê morreu Jesus Jesus Ela também morreu Jesus Caramba Ele pulou a mão pra morte Herê, não mata a gente Please Isso mesmo, Herê Não mate, por favor Ah, ela disse que não vai matar I like a bitch I need hope Eita, quase que Coraga Não, 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 não Sai, 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 sai Corre, corre Rápido Ah, que droga Que droga Morri Embora Ai, de brincar, chante-me Ah, eu tô alune Que susto Só tô só Eu e mais três pessoas vivas Ah Eu caí no modo mais burro possível Ah Ah Que susto Howdy fuck Eu virei um bosta Eu virei um bosta Eu virei um bosta Não Eu que te matei É filha da mamãe Não sou filha da mãe, não Você é filho Sou filho de alguém Eu virei um bosta Aê Ai, eu virei Ai Ai, meu Deus Tem um cara que te chamava Charmos He, he Eu Ah, he aqui We are the champions Agora é qual Hum, eu não tenho dois mil rendas ainda Que bosta Eu tenho três mil Eu tenho mesmo três mil Eu tenho mil quinhentos e quarenta Isso aqui é o que? Runners Não, eu entrei no mixer de arcade Eu nem sei qual que é esse Esse é Minecraft Não, não é esse É Runners Isso aí é o Runners Runners? Isso aí eu acho que são É Ah, deixa eu ver como é que isso é É, você tem que vencer Não, acho que não é corrida não Corrida é run Não Eu acho que é aquele lá do chão Que o chão desaparece É esse mesmo É o do chão desaparecer Ou não Veredor Que a sua já é essa mesmo Já começou? Já Putz, eu loguei então Putz, eu passando a minha frente Quase que tu me mata Ainda bem que eu sou um pouquinho bom Num parkour Tu já morreu Mas tu tá vivo ainda? Não, eu caí Mano, eu tô aqui Isso aqui é um pouquinho igual tem inteiro Isso aqui, isso aqui são três blocos a mais Jesus, cadê você? Eu tô achando que eu já morri, mano Porque meu mine tá muito alagado Nossa, velho Paricu Ai, Jesus Jesus, eu me prendi Jesus Meu mine tá alagado Jesus Jesus Colosso Seu filha da mãe Quem foi que ganhou? Foi você! Eu ganhei? Aham Eu peguei em segundo lugar Eu tava lá em cima Mano, tu tá mó bugada Mano, sério que eu ganhei? Aham Mas pra mim tá todo mundo vivo Tu caiu Sim Ganhou, mano Não, acho que eu não ganhei não Não, acho que eu não ganhei não Ganhei assim Tu era lá O único lá Sério mesmo? Ficou eu e você lá Aí a arena de baixo E a sumida toda Eu morri Aí você tava lá em cima, mano Você vai ver no meu vídeo Que tá tudo bugado Meu Deus Você vai ver no meu vídeo, velho Como que a situação tá aqui Eu acabei de cair na lava Isso aqui é super spliff Isso aqui é super spliff Mano, eu acabei de cair na lava, viu? Não sei se eu ganhei não Não, tu ganhou assim lá, mano Hei, ele não ganhou? Ah, ela colocou aqui Técim